O ano termina com um balanço de apreensão de quase oito toneladas de drogas nas rodovias da região de Araçatuba. O número é quase o equivalente ao que foi apreendido em 2021. E o grande desafio da polícia é tentar driblar a criatividade dos criminosos. Veja a reportagem. Um trabalho que acontece durante todo o ano em busca de drogas. São locais inimagináveis, em carros de passeio, ônibus e caminhões. Em 2022, a Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba apreendeu nas rodovias da região quase oito toneladas de drogas. E nós sabemos que o tráfico de drogas é um tipo de crime que acaba sendo uma mola propulsora para outros crimes, para a prática de outros crimes. E por isso essa intensificação, essa manutenção, essa repreensão, é esse tipo de ilícito que tem acontecido pela Polícia Militar Rodoviária, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do policiamento rodoviário. Hoje os criminosos utilizam de artifícios para tentar enganar os policiais. Por isso, o chamado tirocínio tem que ser cada vez mais trabalhado durante as abordagens. Esse caminhão de mudança jamais levantaria suspeita. Mas a polícia encontrou 300 tijolos de maconha, escondidos dentro de TVs, micro-ondas e gabinetes de computadores, na rodovia Assis-Chateaubriand. E a maconha é a droga mais comum apreendida na região noroeste paulista, conhecida como Rota das Mulas, aquelas responsáveis pelo transporte de entorpecentes. O mundo do crime, principalmente tráfico de drogas, tentam evoluir fazendo de diversas maneiras esse transporte, em diversos tipos de veículos, escondidos em diversos locais. Ao mesmo tempo, a Polícia Militar, com a expertise, o tirocínio que a gente chama, também faz esse trabalho de evolução, para poder identificar, melhorar esse trabalho, esse serviço que é feito, na identificação dos locais onde estão sendo transportadas essa droga. Já outros criminosos tentam transportar as drogas nos ônibus interestaduais, justamente para não chamar a atenção. Por isso, a fiscalização nesse tipo de veículo tem sido cada vez mais intensificada. Na semana passada, enquanto a nossa equipe gravava uma reportagem, policiais do Toro encontraram uma mochila com três tijolos de maconha. São drogas localizadas em motocicletas, em veículos de passeio, em ônibus, em veículos de carga. Inclusive, tivemos, como podem verificar, tivemos recentemente 300 tijolos de maconha localizados no interior de eletrodomésticos que estavam sendo transportados em veículos de mudança. Então, se não fosse o tirocínio, a expertise do policial na ponta da linha, provavelmente essa droga não seria localizada. É, a polícia tem que ter uma técnica ali realmente para saber localizar essa droga, apurar junto a pessoa ali, que tem muitas vezes informações desencontradas. Então, o policial bem preparado, com vontade realmente de fazer aquela apreensão. porque a bandidagem é de tudo quanto é jeito e os traficantes estão cada vez mais especializados. E, infelizmente, aliciando outros profissionais. A gente já viu aqui o transporte de droga dentro de produtos que parece que saiu da fábrica. Mas foram preparados lá, lacrados novamente, para o pessoal tentar fazer o transporte. Então, diariamente, esse tipo de ocorrência sendo mostrada aqui. Na última semana, quantas apreensões a gente mostrou. E é um grande... é uma organização, realmente. É uma organização. Tem a pessoa que eu acho que transporta, mas tem todas as outras que preparam o material, preparam o transporte para tentar despistar a polícia. Parabéns e bom trabalho aí aos policiais de Araçatuba. O pessoal de Presidente Prudente também trabalha incansavelmente, porque é a entrada do Estado. É por isso esse número de apreensão. É droga que não ficaria aqui na região, na maioria das vezes. Tem, lógico, por exemplo, essa mudança aí, cheia de droga, vinha aqui para São José do Rio Preto. Acabou finalizando o trajeto. Interromperam o transporte. Mas tem muita passagem de droga por aqui. Droga que vai para São Paulo, para Campinas, para o Rio de Janeiro. E os policiais têm muito trabalho, realmente.